Mais um lindo dia de chuva, meus amores. Um lindo dia de chuva. Ainda bem que eu tenho esse guarda-chuva que não é meu, mas tem um guarda-chuva aqui. E é isso aí, como é que eu vou pra escola? Você me pergunta e eu falo não sei, porque o caminho todo de guarda-chuva não vai dar certo, mas eu acho que eu vou pegar carona com alguém. Não gravei nada na escola, já tá de tarde, vim pra casa almoçar, são acho que duas horas agora. Eu tô voltando pra escola, porque a gente vai decorar a quadra e afins pra festa de noite. Que inclusive eu acho que eu vou toda de preto, porque eu só tenho roupa preta. E eu vou toda normal, gente, um short, uma blusa. E é isso aí, entendeu? Eu vou tentar me emperequetar só pra dar um chance, porque tipo assim, o tema é anos 2000. Obrigadão. O tema é anos 2000 e eu não tenho roupa de anos 2000, tá ligado? Vou fazer uma kiss cam, pra quem não sabe isso aqui. E é isso. Vamos decorar a quadra toda agora. Eu tenho caralho no YouTube, eu fico esquecendo. Estamos podres, mortas, acabadas, com medo de ser roubada. Mas... Faz parte, né? Faz parte. Tô indo pra casa me arrumar e depois eu me mostro pronta, porque se eu me arrumar, gravar eu me arrumando, não vai dar certo, entendeu? E eu e tem um homem ali, então eu vou guardar o celular. Um beijinho. Nem cheguei em casa ainda, mas eu já tô no meu condomínio. E tá churrascando, vocês não tão vendo, mas ó, se vocês verem, tem pontinhos no chão, porque eu comecei a churrascar. Mas enfim, tô indo pra casa, tô correndo, tomar banho e me arrumar. Gente, eu vou ficar louca. Eu quero mostrar meu nome. Essa é o celular que é fixe. É o celular que é fixe. Sim, aparece aqui. Deixa eu aqui, a gente chegou assim, nas atenções. Eu tô no rodo bonito, só eu vou aqui com essa aço mil que eu tô bonita. Não, você não, você é mesmo, você não vai ter, você não é mesmo. Nem eu, meu que eu. Ó, eu tentei fazer troço, mas não aparece. Ai, eu acho que não me faz bichar mesmo. Eu tô toda a emo, dark, gótica. Ó o look. Tô com esse short de gelo aberto, esse short aqui, essa corrente, essa blusa. Essa luva, mas eu acho que eu vou tirar depois. Bota. Minha bolsa preta. Fiz duas trancinhas, mas não dá pra ver. E glitter no olho. E glitter com o meu feed. Cheers. Não vou conseguir trabalhar daqui. Minha manhã. É, agora é só esperar começar, né? E o povo chegar. Não dá pra ver. A minha maquiagem ela tá com Deus, a minha voz tá indo com Deus, mas o lookinho tá intacto. Tá chovendo, tô esperando passar um pouquinho pra ir pra casa. Tá chovendo! Ai, meu Deus! Isso é bom? Tchau, tchau! 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 Gente, eu tô descendo Eu não tô enxergando quase nada de longe E não, que eu não consigo enxergar de perto Eu não tô enxergando absolutamente nada de perto Tipo assim, eu tenho que usar meu celular muito longe de mim, entendeu? Mas enfim, meu grau não aumentou, glória a Deus E agora eu tenho que pegar Uber pra se encontrar com minha mãe Pra voltar pra casa E aí, você não é que tem gente que aquela amiga largou em uma negócio dessa assim, velho? Mas enfim, eu quero voltar pra casa, gente Olha a minha pupila Vocês estão vendo? Olha isso aqui Tá muito dilatada, velho Eu acho que nem quando eu acordo a manhã de manhã eu ainda vou estar enxergando normalmente É isso aí, galera Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.